Ela me estressa toda hora, diz que eu troco outro perfume Já tá virando mulher, psicose de ciúme Desse jeito ciumenta, não tem homem que aguenta O Chico, meu Facebook, meu rádio e minha agenda Ela revira minhas brusas, traz de marca de batom Ou de um fio de cabelo, isso é vacilação, mulher O ciúme é bom, faz bem pro coração Mas quando vira doença ele acaba com a relação O ciúme é bom, faz bem pro coração Mas quando vira doença ele acaba com a relação Já não aguento mais, isso já se tornou chata Ela brigou com a minha família, ainda quebrou meu carro É a ideia do P.E.R. Se não aceita o seu lamento, vai seguir a sua vida Atrás de um tratamento O ciúme é bom, faz bem pro coração Mas quando vira doença ele acaba com a relação Ela me estressa toda hora, diz que eu troco outro perfume Já tá virando mulher, psicose de ciúme Desse jeito, ciumenta, não tem homem que aguenta O Chico, meu Facebook, meu rádio e minha agenda Ela revira minhas brusas, traz de marca de batom Ou de um fio de cabelo, isso é vacilação, mulher O ciúme é bom, faz bem pro coração Mas quando vira doença ele acaba com a relação O ciúme é bom, faz bem pro coração Mas quando vira doença ele acaba com a relação Já não aguento mais, isso já se tornou chata Ela brigou com a minha família, ainda quebrou meu carro É a ideia do PR, se não aceita eu só lamento Vai seguir a sua vida, atrás de um tratamento O ciúme é bom, faz bem pro coração Mas quando vira doença ele acaba com a relação